O embate entre PT e o PSB no Recife entrou em fase de ebulição. O governador Eduardo Campos, que a gente achava que não ia entrar no embate, no jogo com o PT diretamente, entrou sim. E fez críticas ao veto que o PT está fazendo ao uso da imagem de Dilma. Ele, inclusive, usa um tom ameaçador para lembrar ao PT que em 2014 eles devem estar juntos. Então, a gente está achando que essa coisa não ia se estender no plano nacional, se estendeu sim. O governador se posicionou e a gente sabe que a eleição do Recife é apenas o começo desse embate, dessa divisão, enfim, desse entendimento do PT. Nacionalmente estão juntos ainda, mas aqui já há essa cisão e esse endurecimento do discurso, tanto do lado do PSB, com o governador Eduardo Campos, quanto do lado do PT, principalmente com o presidente do partido em nível nacional, deputado Rui Falcão. Leia isso e muito mais no blog de política. Obrigado. Obrigado. Obrigado.